Alô, meu nome é Fabiano Cafuri e eu sou o curador do 9º Festival Internacional O Cubo de Cinema em Língua Portuguesa. Esse ano estamos com muitas novidades, homenageando o país de Cabo Verde e a cantora Carla Vizzi. As inscrições estão abertas, todos os detalhes do edital você pode encontrar no nosso site, no canalocubo.com e em nossas redes sociais. Então corre lá porque está mais do que especial, afinal de contas é a nossa nona edição e a gente vai fazer aqui em Lisboa para o mundo. Vem com a gente, vem para o nosso quadrado, é Cubo! Vem com a gente, vem para o nosso quadrado! Vem com a gente, vem para o nosso quadrado!